Diretamente de Paulo de Forteira Para prefeito Jaldo Neto O vice-aldeca, a união perfeita pra cidade É 31, sou Jaldo Neto O meu prefeito, homem de lei Cidadania e mais respeito Com o povo de Paulo de Forteira É 31, sou Jaldo Neto O meu prefeito, homem de lei Cidadania e mais respeito Com o povo de Paulo de Forteira É hora de acreditar Vem aí uma cidade melhor Com desenvolvimento de verdade Tem breve oportunidade O Jaldo Neto, a história vai mudar O vice-aldeca, outro filho desse chão E a cidade é quem ganha a união É 31, é 31 por inclusão digital É 31, é 31 pela necessidade É 31 pra salvar o hospital Mais 31, quem ama essa cidade É 31 por inclusão digital É 31, é 31 pela necessidade É 31 pra salvar o hospital Mais 31, quem ama essa cidade É 31, sou Jaldo Neto O meu prefeito, homem de lei Cidadania e mais respeito Com o povo de Paulo de Forteira É 30, sou Jaldo Neto A hora da mudança chegou É 31 e 31 por inclusão digital Cidadania e mais respeito Com o povo de Paulo de Forteira É hora É hora de acreditar Vem aí uma cidade melhor Com desenvolvimento de verdade Tem breve oportunidade Ousado nessa história vai mudar O vice é o teca, outro filho desse chão E a cidade é que ganha a união É 31 por impulsão digital É 31 pela necessidade É 31 pra salvar o hospital Mas 31 quem ama essa cidade É 31 por impulsão digital É 31 pela necessidade É 31 pra salvar o hospital Mas 31 quem ama essa cidade É 31 Sou jato, né? Abençoa, eu prefeito Homem que vem Cidadania e mais respeito Com o povo de pau de problema É 31